Olá pessoal, eu me chamo José Milton e nesse vídeo de hoje nós vamos trabalhar com gráficos a partir de subtotais. Então como eu faço para criar gráficos quando eu tenho uma tabela com subtotais? Então nós vamos mostrar isso nesse vídeo hoje. Antes da gente iniciar, eu pedi para vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem os lembretes de novos vídeos quando a gente estiver aqui no nosso canal. Então vamos lá a nossa aula. Então nós temos aqui na nossa planilha, temos aqui uma tabela com o nome dos vendedores, os produtos e os totais. E aí eu quero criar aqui um subtotal, vou criar o subtotal primeiro por vendedor para depois a gente gerar os gráficos desses subtotais. Então eu vou vir aqui, eu vou primeiro selecionar a minha tabela inteira. E aí para criar o subtotal nós precisamos ter a tabela organizada pelo aquele grupo do qual a gente vai fazer o subtotal. Então nesse caso, como eu selecionei a minha tabela toda e o subtotal vai ser por vendedor, então eu tenho que organizar a minha tabela por vendedor. Como é que eu faço isso? classificando. Então eu selecionei toda a tabela, venho aqui na guia dados, classificar. Aí eu vou clicar aqui no botão de classificar. Classificar por, aí eu vou pedir para classificar por vendedor em ordem alfabética, então valores da célula de A a Z. Posso até incluir um novo nível, adicionar nível e depois por. Aí eu vou pedir por produto, valores também de A a Z. Feito isso eu vou dar um ok. E aí pronto, ele organizou a nossa tabela por vendedor. Se eu quisesse fazer o subtotal por produto, eu iria classificar a minha tabela por produtos, para todos os produtos ficarem juntos. Selecionei aqui, classifiquei. Aí eu deixo a tabela selecionada, agora nós vamos criar os subtotais. Então eu ainda na guia dados, aqui no final, estrutura de tópicos, no grupo estrutura de tópicos, eu clico e peço a opção de subtotal. Então eu vou clicar aqui, subtotal. Ele vai abrir a janela do subtotal e eu vou fazer o subtotal a cada alteração em, no caso, por vendedor, porque foi pelo qual a gente organizou nessa tabela. Então eu vou fazer o subtotal a cada alteração de vendedor. Toda vez que mudar o vendedor, então ele vai incluir um subtotal. Função, usar função. Aqui ele tem a função, os cálculos, as funções que o Excel vai fazer para os nossos valores. No caso, eu vou fazer a soma. São 11 funções de resumo disponíveis. Nesse nosso exemplo, vamos fazer com a soma. E aqui embaixo ele vai dizer quais as colunas que eu quero somar. Então, do vendedor, eu quero somar quais colunas dele. No caso, aqui o total. Se eu tivesse mais colunas de valores, eu poderia pedir para somar as outras. Nesse caso, eu vou somar o total. Substituir subtotais atuais. Isso aqui é indiferente, porque nossa tabela não tem nenhuma. Caso já tivesse um subtotal e eu deixasse marcado, ele iria apagar e incluir o outro. Quebra de páginas entre grupos. Seria para ele imprimir cada vendedor numa página separada. Se eu mandasse imprimir e resumir abaixo dos dados, ele vai colocar o subtotal abaixo. Então, eu tenho aqui as vendas do André. Aí no final, depois que é a última venda do André, ele coloca a linha e já soma o valor do André. Se eu desmarcar esse resumir abaixo, ele vai colocar esse total na parte de cima. Então, vai vir o total e aí as vendas do vendedor. Vou dar um OK. E pronto. Observem que automaticamente o Excel criou aqui as linhas de subtotal. Olha lá. André, Brandão, João, Maria, Simone e o total geral. E aí ele cria do lado esquerdo aqui essa estrutura de tópicos. Eu tenho aqui do lado esquerdo uma estrutura de tópicos, onde o número 1 ele mostra o total geral, o 2 ele mostra somente o resumo e o 3 ele mostra todos os detalhes. Ok? Se quiser, você pode selecionar e aí incluir as bordas que ficaram faltando. Pagem inicial, bordas. Se quiser colocar essas bordas. Tudo bem? Até aqui, OK, nós fizemos o subtotal. Agora eu vou precisar fazer o gráfico. Então, eu vou clicar no número 2. Olha lá. Cliquei no número 2 e eu vou selecionar aqui, ó. Somente os valores aqui, ó. Dos vendedores. O total geral eu não peguei. Segura a tecla CTRL e seleciono os totais aqui do lado, ó. Porque eu quero pegar só os totais. Vou lá no inserir. Gráfico. Eu vou fazer um gráfico de colunas. Colunas. Olha lá. Eu inseri. Pronto, ó. Ele criou aqui o gráfico com os valores de cada vendedor para o subtotal. Mas, tem um probleminha aqui. Qual é o problema? Na verdade, tem dois problemas, né? O primeiro, se eu clicar aqui no número 3, no número 1, ó lá. Ele oculta os valores do gráfico. Se eu clicar no número 2, ele fica OK. Se eu clicar no número 3, ó lá. Além dele esticar o meu gráfico, ele ficar mexendo no tamanho do gráfico, ele acaba colocando, ó, todos os valores dentro do gráfico. Então, além dele mostrar só os subtotais, ele acaba colocando todos os detalhes quando o gráfico está aberto. Então, nós vamos ter que arrumar. Nós vamos ter que resolver esses problemas que nós estamos tendo no gráfico. Então, eu vou deletar esse gráfico. Deletei. E aí, como é que eu faço para criar um gráfico só dos subtotais? Porque eu quero o gráfico só dos subtotais. Eu não quero que ele ponha os detalhes ali dentro. Então, eu vou selecionar novamente aqui os vendedores. Seguro o CTRL e aí eu seleciono os totais. Selecionei. Só qual é o problema nesse caso da seleção? Quando nós selecionamos esses dados e usamos o CTRL, ele não selecionou apenas o que está visível na tela. Ele selecionou também o que está oculto. Por isso que quando nós abrimos a estrutura de tópicos, ele acaba jogando os dados dentro do gráfico. Então, como é que eu faço para pegar só o que está visível? Uma vez que você selecionou os dados, como a gente fez ali, para deixar selecionado só o que está visível na tela, nós podemos utilizar uma tecla de atalho. Que seria a tecla ALT, o ALT do lado esquerdo, ponto e vírgula. Então, você vai pressionar o ALT, ponto e vírgula. O que o ALT, ponto e vírgula faz? Ele seleciona somente o que está visível. Então, o ALT, ponto e vírgula, seleciona o que está visível e o que está oculto não fica selecionado. Feito isso, eu posso ir lá no Inserir, Gráfico, Coluna. Pronto, olha lá. Aí ele criou novamente o meu gráfico. Só que vejam a diferença. Agora, quando eu vier aqui e clicar na estrutura de tópicos, no número 3, para ele abrir todos os dados, olha lá, ele não coloca mais os valores. Ele está esticando o gráfico. Nós vamos resolver isso. Porém, os valores não estão mais sendo inseridos ali dentro. Então, eu cliquei no número 2 e aqui o número 1. Então, vamos resolver agora esses outros dois problemas. O primeiro, essa questão do tamanho, que ele está aumentando o gráfico. Conforme aumenta o tamanho da tabela, o gráfico está aumentando. E vamos também resolver esse problema do número 1 aqui. Quando a gente clica no total geral, ele está ocultando os valores. Então, vamos começar pelo tamanho. Para mexer no tamanho, a gente pode clicar aqui no gráfico. Aí eu clico nele com o botão direito. Formatar a área do gráfico. Ou dar um duplo clique sobre o gráfico. Aí eu vou vir aqui no painel do lado esquerdo, aqui na opção de propriedades de tamanho. Ok? Propriedades de tamanho. Tamanho e propriedades. Eu vou vir na opção de propriedades. E aí ele tem aqui, ó. Mover, mas não dimensionar. Então, você deixa isso aqui marcado. Por quê? Ele pode até mover o gráfico. Se eu inserir uma coluna ou inserir uma linha, ele vai pôr para baixo ou para cima o gráfico. Porém, ele não vai dimensionar. Ele não vai mexer no tamanho do gráfico. Então, olha lá. Marquei essa opção. Quando eu clicar aqui no número 3, ó. Agora, opa, você dá um clique fora. Olha lá. A tabela, ela aumenta, diminui. E o gráfico, ele não sofre mais alterações no seu tamanho. Ok? Aí eu posso agora fazer aquela questão do que está sumindo, ó. Não está aparecendo. O que eu faço? Botão direito sobre o gráfico. Selecionar dados. Células ocultas e vazias. E aí eu peço para ele mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Porque é para ele mostrar os valores, mesmo se eu estiver com eles ocultos, né? Então, cliquei aqui, ó. Agora, quando eu clico na estrutura de tópicos aqui do número 1, o valor, ele não vai mais sumir, ó. E aí nós temos um gráfico apenas para os subtotais da nossa tabela. Ok? E aí depois você poderia personalizar, né? Eu poderia apagar aqui, ó. Retirar o eixo dos valores verticais. Poderia tirar a linha de grade. Adicionar os rótulos de dados. Aí agora a questão é mais de formatação. De você melhorar esse visual dos valores, né? O título do gráfico, né? A gente pode mudar ele aqui, ó. Então, eu posso colocar assim. Vendas por vendedores. Olha lá. Aí eu posso estar fazendo aí a parte da formatação. Ok? Então, essa foi a nossa dica, né? Para esse vídeo. Se vocês curtiram, cliquem aí no botão de curtir. Se inscrevam no canal. Compartilhem. Deixem os seus comentários. Obrigado. Valeu. E até a próxima. Música Música